Um baita bilau, pam 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 Grande pau, grande pau Foi fazer amor Cheio de tesão eu fiquei, passei a mão Levantou o vomulizinho 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 Olha a mochila nível 3 Pô, que delicia Ai que delicia, sua mochila Presa no meu cozinho Eita Desculpa pessoal Eu me empolguei pessoal Opa, me desculpa Me desculpa Ó tem nível 2 Aqui onde eu to Tô com supresso de snap Nossa, é muito lagado mano Tô de um MP, não preciso de mais nada, é nóis Pior que em Niagra laga até gráfico né velho, que bizarro Laga a porra toda É se pensar é mais lento pra puxar as informações do servidor né Tem, capa 2 aqui Achei um Colete 3 né Nice Aprendi a A respiração Em cima dos containers Tinha uma K98 Capacete 3 Colete 3 E uma 8x E você morreu A gente morreu mesmo assim A gente morreu mesmo assim Não, a gente morreu mas ficou em terceiro filho Ah tá, chegando na ultima agora Porra laginha é o MP, tô triste Melhor nome do jogo O MP com patifinha é tudo que eu preciso pra ganhar filho Aprendi a respiração de uma linguada era um pau Pá 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 Linguê um pau Cheiro de pau O cara é muito gay né mano Cheiro de pau O cara é homofóbico Eu não, só não Só não queiro chupapau né mano Só não gosta né Eu não, só não gosto de viado Só não gosto de chupapau aí Quem não gosta de chupapau é Homofóbico É, é uma troxa Então eu sou homofóbico É, é ridículo Eita porra Homofóbico Homofóbico É, é uma treta hein Quem aí gosta de chupar um pau na live Você já ia jurar eu, 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 eu Quem não gosta é viado hein Já sabe aí Oxi, não era vocês não né Moto, moto, moto Passando na ponte Foi reto Parou prédios Continuou Não sei se ela viu algum sinal da gente Se eu for Ela tá passando aqui agora Passou entre vocês? O cara parou, o cara parou aqui do meu lado Ih já era pedrinha mesmo Deitei, deitei, deitei Era só um? Só um na moto Na moto sim A moto era só um A pedrinha finalizando o alvo dele Finalizador Menino da matadeira do caralho Pô, ilutezinho Que show mano Me entregou a mochila 3 Eu falei, minha mochila tá cheia ilute Parece aqui Ilute Ó, o pior que esse foi muita lute O cara tava dentro da moto ainda Pela primeira vez sem mousepad aqui na mesa Não tá ruim não, mano Eu tô usando Um dos meus mouses sem mousepad Tá curtindo? Então A minha mesa funciona no mouse Escorrega Escorrega um pouco mais, tá ligado? Então eu prefiro usar com Por causa da aderência do mouse A minha mesa é áspera O mouse fica todo teletom É, então a minha é lisa Mas ela é lisa demais Então ele Dá uma dançadinha Rodrigo, você lembra onde é que tá aquele capacete Que você chegou a comentar aí? Na balada? Tá na... Primeira ou na segunda casa E nem em cima Lá lá no final do banheirinho Tá Em cima né? Sim Foi fazer amor E a respiração Deu uma linguagem Estava muito salgado Era um pau Era um pau Era um pau Era um pau Caralho Era um pau Tremendo pau Mas que Bilal Tremendo pau Não achei o capa Aqui onde eu tô tem outro O desenfiou bem no... A galera falando aqui Que o Bolsonaro começou assim igual eu Olha aí Não gostando de chupar pau E olha aí Amanhã você pode ser presidente do Brasil Isso não é isso que eles querem dizer aí Imagina isso Sério que ele tá tendo a presidente mano Acho que eu prefiro o Bolsonaro hein Tá galera aí eu adoro Dói 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 Mas eu prefiro o Bolsonaro Tem gente que tá falando Cadela de papai É Teve um que falou que tava... Que tava ouvindo sem fone Ah não acredito Putz Não acredito Ele veio de muito longe aqui Foi um headshotzinho assim Show Você tem cover Dá pra te salvar É não dá Mas eles tão puxando pra cima de mim aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá todo mundo Mas onde eles tão Pedro? Eles tão aqui vindo das duas casinhas pros três containers Oxi Puxaram Tão aqui Esconde Pedro Esconde Pedro Eles não me viram Eles não me viram Eles não me viram O tiro que vocês fizeram no carro Não é seu Pedro Eu não contava meu querido É Não tinha uma casa desse lado Tô vendo Eles tão circulando É Isso é o meu avô que sabe né Pedrinho Que matou Você sabe que os caras saem do container vão pra esses galpão aí mano Também não entendi não Isso foi sozinho mano Mas então Eu vi Não tinha ninguém Aí o cara me acertou dois headshot seguidos De muito muito longe Eu vi que não tinha ninguém mesmo né Pedro Não tinha ninguém Não Não tinha ninguém perto tá ligado O cara tava dentro da fase Você tava de cara Ninguém tá te julgando não 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 Eu tô julgando sim Eu também tô julgando Ó No Gapão da direita No último Gapão da direita Entrou dois Eu não tenho nem mira pra essa coisa arrombada aí ver Pra que eu tô não Eu tô mirando Bota a carinha aí Bota a carinha aí ô filho Tá Exato Terminou de lutear velho É Lutei isso que maluco é isso Os maluco tão bem luteado Mas luteado o container todo pra vocês Tô vendo Tô vendo Ele tá aqui do meu lado Tô vendo um Tá lá na beira linha do container lá Acho que eu tô vendo Vou pegar o campo pra ir lá pegar eles Fora que tem muitos containers ali Ó O carro na direita Vem no DAS Tá lá na próxima deles Desse Deixa eles se matar eles Não se matar lá Deixa Agora deixa Espera a trocação lá começar e tenta dar uma avançada Ó lá começou Ah isso É o mesmo cara que matou o Pedro esse aí É o mesmo cara que matou o Pedro esse aí Carrey Day Carrey Day Peraí que eu não tô acertando nenhum Aí Tá ali vai me dando cobre aí Tá ali vai me dando cobre aí Pra onde? Eu tô bem perto mano Eu tô bem perto junto com o Pedro esse aí Tá Não Ninguém vai sair aqui Se sair eu pego Eu tento O Driss tá próximo aqui ou não? Não né? Não eu tô pegando a saída Se eles saírem por trás daqui eu pego Só morreu um mano Será que era só um nos galpões? Então Não Tinha pelo menos dois Entraram pelo menos dois nos galpões Dois e saiu três do Dacia Esse tá muito estranho Só um morreu Eu não vou avançar porque eu não tenho cover Não precisa sair daí não A gente tá safe ainda Smocaram Fui eu fui eu Ah foi você? Mas garante Garante dar uns tiros na 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 roda do Dacia mano Ó então tá ligado Não Eu hein Cê destruiu o Dacia Patife? Não Pera aí Tá sem pneu já o Dacia Eu não tô fazendo ele não Eu furei gel de três Eu não tenho visão É vocês jogando ganhando ou eles? Não eu joguei algumas e eles estão jogando outras Nossa que doideira é essa? Tá rolando ganhada pra caralho aqui velho Agora eles mockaram Nem invade Patife Calma que eles estão com o cabo Não faz nada sozinho não Não tô com o cabo Tô do ladinho aqui velho Bate a homofobia Eles só metem esses dois Contenho ali na frente Contenho de trás aqui tá vazio O galpão Talvez só num canto daí Cê tá ligado Tá vindo mais do container Tá vindo mais do container Peguei esse nas minhas costas Beleza bugou não consigo usar medkit Opa tô vendo Tô vendo Atrás de segundo container Deitei um Aí morreu O que eu deitei morreu Então a gente acabou com um dos squads Falta o outro Ó entrou no container da esquerda No container da esquerda Queda Tá aqui comigo Tá aqui comigo Eu tô vendo ele Eu tô rilando Tá aqui comigo Eu vou recuar Eu vou recuar que ele tá de 12 Recua recua Fica aí Se ele sair pro outro lado eu pego Se ele sair pro outro lado eu pego Vai pro outro lado que eu vou por ele Essa é a ver Tardjim se ele sair por aí eu pego Não tô chegando muito perto não Tá, tá, tá Ele tá de 12, é Mantendo até a distância Se eu falar atrás de você Tardjim eu não dou o palpão do lado Ou só tem esse Ó aqui eu vi é só esse mano Caralho, ele me deixou que me machucou muito Matei, 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 matei Boa, Betche Vambora Lutei isso arrombado Eu tenho que entender esse que veio dos containers, mano Um deles tem uma maravilhosa mira 8x Encaixa muito bem na minha SCAR No teu cu? Muito bem Na minha SKS, inclusive, que eu falei o nome errado Não sei Então, será que foi todo mundo? Acho que foi todo mundo, né, mano Mas deve ter lute pra caralho O cara que eu peguei ali que é pouquíssimo lute, mano Tem uma mochila 3 aqui Tem outra mira aí? Aqui tem só laser Ó, cuidado, mano Parece que a gente matou todo mundo, mas nunca se sabe, né, véi? Tem que ter um arrombades Eu acho que esse cara que veio do container não era desse time, não Lutei os outros dois ali do lado ou eles terem? Lutei ninguém Não, dali eu lutei Eu preciso de capacete, velho Se alguém ver algum capacete... Ah, já achei Rola, rola, rola Não tinha nada Agarra o guaxininho, soltaram o guaxininho Abaixa a música e vai dar copyright O som do jogo tá bom, só os tiros que estão muito altos Como é que eu diminuo só os tiros? Não tem como Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Ele fala Eu sou do jogo tá bom, só os tiros que estão muito altos Ué? Eu não baixa o jogo dos tiros, pô Como é que baixa, dá? Ele tá dizendo, Stary, para de ser burro Pelo amor de Deus É, não sei Ah, Stary, parece ser burro Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, queridos We are ready Sobrou alguma mirinha maneira aí? We are ready, não Só laser, 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 laser O Tips tá com uma 8x Pra doar Pra doar não, tá na minha SKS Ó, tem 40 ligaduras no arrombado aqui Faz o seguinte, me dá essa SKS aí Tá Não, puta Eu fui... Então tá bom, peraí Deixa eu me ajeitar aqui então Porque aí eu fico de SKS com 4x E você fica com a CAR com 8x, né? Faz sentido Porra, e eu fico aqui chupando o dedo? Só troca-troca vocês aí? Ah, cara, eu tenho aquilo que merece na vida Peraí, mano Tô organizando o inventário aqui Ó, então a SKS tá com o arreganhado O negócio é arreganhado Não tem almofadinha não, né? Eu não Foi, meu amor? Amanhã é meu horário de... Ô, Insane, faz o seguinte, então Me dá essa SKS aí, eu te dou pra M16 Não, aí não Que aí eu tô de 4x com SKS, é melhor Tá, tá atrás da 2ª casa geminada aí o Jeep, o Stereo Ô, Dillis, você tem Bull cheio de vida? Tenho 2 energéticos só Você deixou aqui? Vai, garoto Ó, eu tô com 6 medkits, Dillis Quantos você tem? 7 Puta, e você, Stereo? Eu? 4 Caralho, mano Ih, vai fechar lá nas montanhas Puta, a montanha é nice, hein? A gente tá equipado pra ir pras montanhas Ah, não, mas aí depois das montanhas... Ô, Stereo, Stereo? Vim pegar meu melhor amigo primeiro Caralho, assim, na cara ele mesmo, viu? Viu, Boshfim? Nossa, ele ainda liberou o Dillis pra dirigir Caralho, mas tá um... Tá uma lambeção de cu, viu, velho Na moral, vocês dois Eu acho que ele precisa de alguém pra defender ele Quando o vizinho for lá quebrar ele, né? É, e realmente apostou no cara certo Ô, Stereo, tu tem energético aí? Genogético? Tenho Não, só energético, genogético eu não tenho Munição, 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 vocês estão bem? Queria uma sniperzinha só Pra me divertir Vamos ver se eu consigo Se eu morrer, me lutei, Adrien Tô com uma porra da cara aqui com os fluenciadores e 8x Caralho, mano Meu jogo fica 50 frames em NIA, velho Ó, um carro lá na frente, passando Olha, olha, na esquerda tem Vai atrás? Não, é que tem um carro parado na direita, no meio do morro, olha Passar longe dele Ah, tinha um airdrop lá, esses caras pegaram airdrop E esses que sumiram de IP e estão de airdrop Pega um negativo legal aí Eu nunca ganho nesse lugar, velho Mas é bom, ele é bom, eu acho que ele é bom Ih Ó o carro, o carro do nosso lado, o carro do nosso lado Bora, 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 bora Boa Tem mais um carro, tem mais um carro Tem mais um carro, o outro tá no Darcy O Darcy é o nosso 15 Tombo, ele tombo ali naquele canto ali Talvez ele tenha, não sei se ele deu a cambalhota Deu a cambalhota Ó, tem um cara ardindo na nossa frente Cê viu? Não, não vi No 30, hein? No 30 Estou atuando em mim, estou atuando em mim Estou vendo, estou vendo Eu não tenho como ver não, não tenho nem mira nem sniper Ele está atrás de um morrinho ali Só não dá a cara para o 30 Ele está atrás de um morrinho ali, ele tem um negativo inteiro Mano, aqui a gente vai tomar de todos os lados Entra no carro aí Vamos naquelas casinhas para ela lá Dei uma, pera aí Ih, estou levando do outro lado mesmo Vem, 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 Patifino Vem que a gente está parado aqui Aí é foda Aí eu vou ter que voltar com o Nightbot Mandando um link, forno É, volta agora Mas não, o Nightbot, você nunca pode usar para tirar Essa foi muito boa Boa, sensacionada Essa foi sensacional, velho É uma mega rampa aqui, filho Puta, aqui é muito exposto, mano Mas ia ser muito legal se não é para aqui de cima Pera aí que eu vou ter que voltar o Nightbot Ó, tem Colet 2 e Capacete 2 novo aqui A gente tira para... Não, velho, se você for tirar o Nightbot, você pode tirar para tudo Menos para o Link, velho Nunca pode tirar o Nightbot para o Link É, e não tem porque tirar o Nightbot, mano Dá para vocês ativar algumas funções nele Ó, tem um air drop que caiu aí É, Nightbot não tirou nunca, serinho Tipo, nunca mesmo, velho É a nossa segurança, velho Cara, mano, aquele carro ali a gente não lootou, né No final das contas, só A gente explodiu o carro e não... É, mas esse aqui tinha cara lá, né Não vale a pena, não Tinha um squad do lado do carro Agarra o caixininho e só Ó, opa, tem cara no 285 Não é aqui Longe ou perto, caixin? Longe-aço Tentando pegar eles, não tem uma árvore no caminho Só estou vendo eles porque eu estou em cima da casa Estou vendo ali, ó Ó o vacilão ali, ó o vacilão Eu estou com 2x aqui e bundinho de M4 Alguém precisa ver Cadê eles? Lá, mano, no 285, atrás de umas árvores Ó, então dá pra ver Não tem ninguém Não, dá pra mirar, dá pra mirar fácil Se você é de sniper, dá pra mirar muito fácil Nessas casas amarelas não tem ninguém? Ô, caralho, estou errando tudo, velho Ah, tu veja que eu estou aqui perto, mano Estão, estão Ai, nossa, opa Cuidado, tem 3 ali, hein Eu já amiei um e ele deitou pra relar É, e tem outros... Onde ele está, sabe mais ou menos? Ele está de livre, ele está de livre 2600 285 tem uma pedra, ele está ali Eu não tenho granato, eu não jogava lá Ah, na minha lateral Tá rolando mais tiro, eu não sei de onde, velho Eles pararam o Dacia aqui na nossa esquerda 295 Ó, estou vendo ele lá DT1, DT1 Boa Finaliza mesmo, não deixa a chance das caras Não vale o tempo de salvar ele, não Acertei 4 tiros Não põe a cara aí não, Estelinha Aí tem 3 caras com visão dessa parte Mas dá pra segurar bem aqui, dá pra segurar bem Ó, está correndo, está correndo Derrubei Caralho, mano, deu um pulo, velho Ele saiu, deu um pulão Ó, tem mais um do NW, NW tem, NW tem Ó, está indo, está indo, passando por trás do Smoke Ele tem Estão indo rilar o cara NW tem, está vindo Tem, tem, tem Tem E, tem E Tira o SKS no E O shot chegou, mano Vamos aí, vamos ver que os caras vão morrer no choque Não tem como pegar o luxo dele mesmo Pra criar isso não morrer Meu Deus, deu muito tortudo A gente está bem perto do safe, mano É só manter um cover Ó, tem SKS no E, mano SE Em cima do morro Ai, ai, ai Ó, fechou bem perto da gente A gente tem que fazer esses negativos aqui Lembra que tinha um cara no morro naquela hora Ó, está rolando um tiro lá ainda Tem um negativo bom aqui pra gente Sério, eu devo tiro Não havia tiro não, foi o gás Beleza Ó, tem um negativo legal aqui Mas fora aqui a gente está aberto pra essas montanhas Aqui na nossa esquerda Delízo, cuidado Ó, morreram uns quatro caras fora da área de jogo Falta comer no alto da montanha Tentando ver se a gente enxerga eles Não consigo não É, eu vi o cara morrendo Eu vi o cara morrendo Era um dos caras da gente e morreu Eu estou errando muitos tiros de car, velho Cuidado aí, peixe Quer trocar essa carinha não, peixe? Pô, adezinho, não quero não, nego Mas juro que eu, que eu, que eu No fundo eu queria, sabe? Não, beleza Vamos jogar aí pela, pela Pelo médico Ai, todo mundo tirou Perfeito Que arrombado, mano O cara é o dono da card Do, do, do Discord Quer que a gente não te chamou você pra jogar mais? É isso Pô, eu não sei de onde o cara achou em mim, sério Eu acho que foi das montanhas Ah, lá de cima, mano Lá de cima, Patife E Cima do prédio Ó, desceram Mano, vocês estão expostos pro N É muito, muito burro o lugar que vocês estão, velho Vocês estão com as costas abertas pro N e E E tem um cara ali nessas montanhas Do caralho Não viu ainda aqueles dois, Patife? Eu vi, eu vi, mano Eu saí daí Bem que o Dries falou, você tá todo aberto pro N e Neve Tem um cara aqui, tem um cara aqui Macei Ele não, ele não caiu o FD, né Ele não caiu o FD, né Ah não, caiu sim Caiu sim, caiu sim e não tinha porra nenhuma Tá ativando em mim pistola, o idiota Caralho, mano Que que o cara ficou fazendo até agora na partida? Ó lá, ó lá, ó os caras da casa estão trocando com outros caras, ó Errei Porra, não é possível, mano Entrando no carro, entrando no carro Tem uns caras fora da casa ali, sério Trocando com os montos da casa, velho Tá vendo no morrinho, no morrinho de fora ali? Não Ó, tem cara no 105, meu 105 Ó, cara mirando em você, Patife Cara mirando em você Aonde? 210, 210 Mirando em mim Tem dois Morreu os dois lá no morro Ó, tem cara no 210, 210 Ah, fica aí, coloca aqui Deitei um, fica aí Fica aí, tá no cover, tá no cover Eles estão no choque Eles estão no choque Eles estão no choque Os caras da casa estão trocando com outro time lá Eu não tenho visão desses caras aqui, velho Tem um missão no partido Tem um sniper eu pegando Eles morreram fora da área do jogo, eu acho Eles ocorreram 165, 165 Não, tem um cara correndo pro 165 O que eu atirei, eu acho que morreu Mas o outro correu pro 165 Sem cura, né, Stere? Tem Rota essa porra aí Fica agachada aqui e roda essa cura Rota essa porra Ele correu pro 165, Stere Pra essa árvore mais grossa na nossa esquerda, velho Beleza Fechou pra eles, hein Quer dizer, fechou pros caras da casa, ó Ah, não tô acertando aquele cara, velho Ele fica dando uns passinhos pro lado Eu tô... Tô vendo ele Tá atrás da pedra, atrás da pedra Eu deitei ele Deitei ele Não tá caído não Tem mais um outro lado da pedra Eu vou rilar ele agora Tá indo rilar ele agora Então, vamo aí 30 segundos Tô avançando já Então vai Vem por trás já Vem pro negativo aqui, ó Ó, fora os caras da casa Eita porra, mas aqui é muito aberto, mano Mas não tem pra onde ir não, mano Tem meia, velho Vou morrer mais aberto ainda Que pra eu mecer uns negativinho Ah, matei O cara que eu deitei, eu matei Matei um amigo dele lá, hein Ó, tá aqui na minha frente, aqui na minha frente Eu acho que é só um, vou engajar Tá aí, tá aí mesmo, tá aí mesmo, Drizzy Eu vi Alguém tá tirando nele Caiu fedendo já, mas alguém tava tirando nele Eu tô passando um pouco mais por fora Tem cara deitado aqui na minha frente também Morreu? Tem cara lá, ó Tô vendo na pedra do airdrop lá, ó Dei uma, mas ainda morreu Ai, ai, eu levei um tiro de sniper aqui É dele, é dele Foi ele, foi ele Choque, choque Corre, 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 corre Foi ele não, foi outro Acho que foi da casa Tem outro junto com ele lá na pedra Tô vendo aqui, ó Nessa pedra aqui, ó 3x4 Deitei Tem um lá no fundo, lá no morro Correndo, correndo Correndo, sério Olha lá, correndo Pra pedra Do morro Tem um aqui, ó Tem dois na minha frente Duas árvores na minha frente E uma atrás de cada árvore Matei O do chão aqui, tá deitado Tem um no chão deitado aqui Tem dois nessas árvores, Pati Na nossa frente Uma que tá atrás da outra Na esquerda da pedra Tem um atrás de cada árvore Ó, saiu Na árvore de trás tem um Na árvore de trás tem outro também Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Vamos abrindo Darvore de trás morreu 3x3, hein mano Um tá deitado Um tá deitado Um tá deitado na pedra Dois estão deitados Na minha esquerda Na minha esquerda No meu 120 Pode vir Não corre não Você tá sozinho Não corre não Você tá sozinho Espere o sério Tá aqui no meu 120, mano Na caixa? Na caixa? Perto da pedra Eles estão atrás dessas pedras aqui Os que eu deitei morreram Mas tô levando eles na epada, sério Pior que eu não tô vendo eles, mano Eu tomei daqui e não tô vendo Eles devem estar deitados Não vem pra cima de mim não Eles estão me usando de bait Ó, atrás, na frente da pedra Na pedra Tá um caído Na pedra na frente de vocês aí, Patife E tá um rastejando do meu lado Tem um rastejando do meu lado Tá colado em mim Ele tá me usando de bait Falta no meu corpo aí Tá atrás dessa pedra Tá entre a pedra e o airdrop, mano É 2x1 É o último cara É o último cara É o último cara Ele tá entre a pedra e o airdrop deitado, mano Tá bom Boa Ooooooooh Respeita Eita Cusá Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui